E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online e vamos para o nosso acorde, o nosso dicionário de acorde de hoje eu vou mostrar hoje o Lá com nona adicionada e com sexta é esse acorde aqui, olha que facinho e é bonito, né? Tá legal? Então, um Lá normal agora um Lá com com nona adicionada e com a sexta tá legal? Ou um Lá com sexta, com nona adicionada como queira chamar, a ordem não importa o que importa é o som dele se inscreve no canal, tá legal? que agora eu vou te explicar como é que tu pode fazer esse acorde como aplicar ele então se inscreve no canal, primeiro, por favor tá legal? Falta pouco pra gente chegar aos 10 mil e aí eu vou sortear esse pedal aqui, hein? fica de olho aqui no canal então vamos espalhar essa ideia pra galera e também conhece o curso de guitarra online conhece o curso que não vai te arrepender então é o seguinte, ó vamos fazer o Lá maior normal tá? Vou virar agora assim pra poder enxergar bem tu vai retirar o terceiro dedo e colocar na primeira corda na segunda casa mesmo então, primeiro dedo segunda casa da quarta corda segundo dedo segunda casa da terceira corda e terceiro dedo segunda casa da primeira corda então, por exemplo, às vezes tu tá tocando uma música que tá em Lá maior mas aí tu queres dar um brilho a mais olha só que legal ó, ficou caretão, né? agora aqui, ó já dá uma impressão diferente beleza? então tá aqui mais uma vez o desenho toca daqui da corda pra baixo tá legal? e vai usar na situação em que o Lá é o Lá maior o Lá aí tu pode substituir por esse aqui pra dar um brilho a mais aí beleza, gente? então é isso aí um abraço e até o próximo vídeo e aí o Lá o Lá o Lá o Lá o o o o